Oi, oi meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus, espero que aí também esteja tudo ótimo. Hoje eu vim trazer... Me ajeitando. Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo de comprinhas de Eudora e quem diz Berenice. Eu ia juntar quem diz Berenice com o Boticário, mas na hora eu esqueci. E aí, foi isso aí. Comprei bastante coisa da linha nova de Nina Secrets. O que tinha, né? Que a Eudora tá assim. E comprei algumas coisas de quem diz Berenice, tá? Vamos lá? Vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou começar com quem diz Berenice, gente, porque é o que tá aqui na minha frente mais rápido. E é menos coisa, tá? Eu comprei, gente, esse perfume aqui que eu vi no rodapé. Eu vi no rodapé. Quem diz Berenice? Vocês estão tudo doidos? Vocês estão doidão? Gente, eu fiz... Eu amo o perfume desobediente deles. Amo. Sou apaixonada. E nem fizeram tanto marketing pra esse aqui quando lançaram. Esse, gente, é um muito desobediente. Ele é um eau de parfum, tá? Ele abre assim, ó. É a coisa mais fofinha. Olha isso, gente. O outro, ele tem o tom mais rose gold. Esse aqui, ele é um tom roxinho. Tá vendo? Lilás. E, gente, que delícia. Ele tem um pouquinho do DNA do desobediente. Mas, ele tem esse toquezinho mais... Ele é um pouquinho mais frutado, sabe? Eu acho que ele dá pra você usar mais no dia a dia, assim. O outro, ele já tem um toque mais night. O que eu também gosto pra caramba. Mas esse aqui, ele tem um toquinhozinho mais frutadinho, assim. Vou fazer resenha dele pra vocês. Tem uma mocinha lá no meu Instagram pedindo pra caramba resenha dele. Eu vou fazer, tá? Fique aí ligadinha que eu vou fazer. Então, eu amei a caixa. Achei a coisa mais fofa do mundo. Amei tudo, gente. Achei incrível. Aí, eu peguei também uma paleta. Gente, olha que coisa mais linda. Eu amo paleta de sombra. Apesar de usar muito pouco, né, gente? Eu não uso tanta sombra, assim. Mas, eu amo, gente. Olha essa que coisa mais linda. Essa é a Celebra. Quem disse Berenice? Vou mostrar pra vocês. Ela é bem grande. Ela é bem grande. Ela parece um livro, ó. Ela veio no formato parecido com aquela da Intense de Oboticário. Que eu já mostrei pra vocês. Se vocês não viram minhas comprinhas de Oboticário. Dê uma olhadinha aí. Que eu mostrei pra vocês ontem, tá? Ela abre que nem um livro mesmo, ó. Olha, gente. Olha esses tons. Bem colorida. Eu adoro quando tem sombras muito coloridas. Porque isso, gente. A gente consegue usar de várias formas. Principalmente pra fazer delineado. Sabe? Você consegue fazer delineado com esses delineadores coloridos. Agora tá chegando o carnaval. Quem gosta de curtir o carnaval aí. E aí, desde... Olha só, gente. Não, fala sério. Calma. Deixa eu ver. E aí, desse lado aqui, vem um espelhão. Três tons de blush. Ai! Vocês vão ver a minha bagunça. Três tons de... Não. Um iluminador. Dois blushes maravilhosos. E três... É... Como chama isso aqui? Lápis de olhos. Um nude. Um verdinho. E um vermelho. Eu achei incrível. O vermelho também dá pra usar nos lábios, tá? Então eu achei essa paleta maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo, tá? Já vou até colocar ela aqui. Junto com as minhas outras paletas. Porque ela realmente é uma paleta muito legal. Isso aqui eu vou jogar fora. E aí, gente. Da linha Guaraná. Eu peguei duas coisas. Eu tinha pedido também... Nina Secrets, eu vou mostrar no final. Eu tinha pedido também o sabonete líquido. Que era o que mais tava me interessando. Mas eu não tinha. Então veio... É... O hidratante. Gente, eu não sei se eu gostei. Porque o cheiro é idêntico do Guaraná. Eu vou sair cheirando o Guaraná por aí? Eu sinceramente não sei se eu gostei. Cheira muito o Guaraná Antártica, gente. Muito. É idêntico. Eu não sei se foi a opção mais legal de fazer... Essa combinação. Eu juro que assim, não sei. Mas uma coisa muito legal foi esse blush líquido. Aí tá escrito inspirado no delicioso cheirinho de Guaraná Antártica. Tá? Esse blush... Eu tô amando usar blush líquido em creme. Eu tô me jogando, sabe? E aí esse, ele vem assim, ó. Desse jeitinho verdinho. Acho que é como se fosse aqueles batonzinhos que ficam rosado. E aí você passa... É... Gente, eu tô no TikTok, tá? Como Lipaina2. E no Instagram, como Lidia. Como Lipaina, desculpa. Arroba Lipaina Instagram. TikTok Lipaina2. Então, eu vou deixar bem assim, ó. Pra gente testar, tá bom? E eu vou colocar lá pra gente testar junto. Que eu acho que vai ser bem legal. Tá? Embora muita gente já tenha testado. Mas eu também quero dar a minha opinião. Minha opinião também importa. Nem que seja pra mim. Não é nem isso. Aí eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que não são da Nina Secrets, tá? Comprei o Eudora Lira Joy. É... Já tinha... Eu já tinha o Lira. Não foi um dos que eu mais amei no mundo. Passei pra frente. Esse aqui eu gostei. Eu achei que ele tem um toque um pouco mais atalcado. E um cheirinho... Ao mesmo tempo, ele tem essa delicadeza. Se vocês quiserem, me deixem aqui embaixo. Se vocês querem resenha. Senão eu não vou nem fazer. Aí eu aproveitei que o hidratante dele tava num preço bom. Peguei, né, gente? Eu amo um hidratantezinho. Peguei. E esse realmente tem um cheirinho muito gostoso. Aí eu peguei o hidratante dele também. Linha de cabelo. Saiu uma linha de cabelo. Tinha saído uma linha de cabelo nova. Eu amo as linhas de cabelo da Eudora. Aí eu peguei esse cronograma capilar acelerado. Esse ácido poliglutâmico. Recupero os danos até... Até os danos mais severos em duas semanas. Então eu peguei o shampoo, o condicionador. Esse aqui é o Livin Memorizador. Que eu acho que quanto mais você usa, mais resolve, não é isso? E a máscara, tá? Eu adoro, gente. A linha Seage. Adoro. Adoro. Tá? De brinde. Eu ganhei esse Hidra Mineral Collection. É um hidratante facial. Que com certeza eu vou usar. Porque eu adoro experimentar hidratantes novos. E é isso, tá? Da linha, gente. Nina Secrets. Eu comprei algumas coisinhas. E eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei o espelho dela. Que pra ficar aqui na penteadeira, eu acho que vai ficar muito legal. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ai. Essas caixas são difíceis. Ó. Você pode usar tanto. Vem um manualzinho. Aí tem a base. Aí você pode usar tanto no USB. Quanto com pilha. Eu acho que eu vou usar com pilha. Porque no USB já fica... Já fica meu... Já fica com as minhas coisas. E aí você conecta aqui assim, ó. Eita, conectei errado. Ô, bicho. Ah, enfim. É assim. Ai. Calma. Vocês estão vendo que eu tenho muita destreza pra arrumar as coisas, né? Achei bem fraquinho pelo preço. Aqui tá escrito Nina Secrets. Aí aqui você liga e desliga, tá? Mas é tipo uma ring light no espelho. E aí vem um cabo. Pra você conectar. E aí tem o manual. Já não tem nenhum lugar mais pra pôr aqui. Mas eu vou pôr em algum lugar aqui. E já vou jogar essa caixa fora. Já vai pro lixo a caixa. Porque eu não tenho mais lugar de pôr as coisas aqui, gente. Graças a Deus. Mais uma vez estou dizendo. Não estou reclamando. Deixa eu começar a colocar nessa sacola. E aí eu comprei também da linha dela os três lip balms, que eu sou fascinada... É lip balms isso aqui? Hidra balms. Que eu sou fascinada em balme com cor. Eu já tinha todos da linha antiga dela. E agora eu tenho esses. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o... Vamos não olhar a cor antes. Agora... É o vinho. Aí eu peguei esse. Eu adoro esses produtos. Adoro. Esse daqui é o rosa. Que ele é um tom... Ele não é rosa, né, gente? Ele é um tom... Ele é mais claro que o vinho. Ó, o vinho é vinho mesmo. Ele é um tom mais claro. Gente, eu tremo mesmo, tá? Rosa é as minhas medicações. Mas fica suave. E o caramelo. O caramelo é um tom de caramelo. Um pouquinho mais escuro que um doce de leite. Assim, é um nude mais escurinho. Tá? Então, esses aqui são os lip balms. Aí, eu quis muito também esse pincel. Que eu vi muita gente passando base com ele, etc. Eu não sei se eu vou me adaptar a passar base. Mas eu gosto muito de agora no verão. Quando eu uso uma blusinha que o decote fica aparecendo. Passar iluminador, sabe? E aí eu passo assim. Mas eu achei legal. Talvez passar base com ele seja uma opção. Ó, aí é que tá escrito Nina Seacres. Duas vezes. Não entendi a dinâmica, mas tudo bem. Aí, eu peguei essa paleta aqui. Que é a Orange, né? De todas elas, gente. A que eu gosto mais é a Rosinha. Eu tenho até backup dela. Que eu amo. Amo. Viajo, levo. Sabe? Pra mim, é uma das paletas que eu mais gosto que eu tenho. Só que eu gosto muito das paletas da Nina, da Preudora. Porque elas são muito pigmentadas. As sombras realmente são muito bonitas. Então, ela lançou essa aqui. Que é uma laranjinha. Ai! Boa. Já vi aqui um tom que é muito parecido com o que tem na rosa. Que eu amo, inclusive. Então, tá tudo certo. É esse aqui. É muito parecido com o que tem na rosa. Este aqui também. Porque eu sei que eu uso. Este aqui também. Esses três aqui são muito parecidos. Mas tá tudo certo. Porque eu gosto muito. Eu uso. Este aqui, achei bem bonito. Eu gostei bastante dessa paleta. Eu acho que eu vou usar bastante. A roxinha é a que eu menos uso, gente. Porque tem muitos tons ali que eu não consigo usar bastante. Mas pra quem é ruivo... A minha amiga é ruiva e eu acho tons azuis e roxos muito bonitos pra quem é ruivo. Aí eu peguei esse pó translúcido do Kabuki, cor 2. Isso aqui, gente, pra você levar dentro da bolsa. Agora, né? Que tá no verão e tal. Você vai pra uma festa, baladinha, alguma coisa. Pra você levar dentro da bolsa. Pra você não ter que levar o pó, não ter que levar o pincel e tal. É show de bola. Mas como ele é translúcido, cuida! Porque senão, bicha, você vai bater o flash se você for tirar foto. Tua cara vai fazer... Vai ficar branco. Então, ele é assim. E aí, aqui tem o... Que gracinho. O pincel é bem... Ó, mas você já tá vendo que tá voando, né? O pincel, ele é bem fofinho. Aí você sobe... E aqui tá o pó. Achei bem legal. E, por último, eu consegui um só dos blushes. Que é esse aqui que eu consegui. É na cor 1, não é? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. É, eu tinha pedido os dois, mas só... A minha amiga só conseguiu um. Tá tudo certo também, porque... Um só tá bom. Aí depois eu até desisti de pegar o outro. Gente, a embalagem desse blush ficou muito maravilhosa. Olha isso aqui. Achei chique. Nossa, mas isso vai ser um iluminador pra mim. Olha. Isso não é um blush pra mim nunca. Nossa. Calma. Ele veio com um... Um negocinho aqui pra... Gente, não dá. Ai, Nina, não dá, né? Bom. Vou testar e eu conto pra vocês o que eu achei. Agora eu não achei muito legal, não. Bom, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.